Yampo! E depois da Yampo, nós vamos chegar no final! E em esse trônia maravilhoso, tomando o peão para que a senhora arreglar todas as antigas velas que nos acompanhe e levanta o coração, por cortesia, no dia de diciembre, em a lei e rama da Silva do Guadalupe, no amigo Luís. Bom dia, o povo de Ríos e de Caprira lhe corresponde a plantear o tema o partir por lá de Quimues para que tenha estado aqui está, em foia de la moto de San Diego hablamos de San Diego París, Hernández, Amor París, Amor París, Ram, Galler 썹, utilizing para que tenha estado Ram, Galler, atransolitik guada, 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 guada guada, guada o autolom guada, 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 guada Amigos e irmãs, bem-vindos, 15 de diciembre. Minha mãe, sim, eu vou para ela. 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 E nada, condimento, pois me echava para alimento os guisantes de sombra. Música Ilios, hombre, como yo, siempre han sido un huelpanito a mí me crió, mavoelito, que llevo, se me crió. Música Yo no sé qué sucedió, ni mi madre dónde está. Me abandona la realidad entre las mujeres bellas y aun que no me crié con ella, yo te perdón. Música Mi madre, si fuera esta. Música Mi madre, si fuera esta, contándome narraciones, cuentos, viejas tradiciones sobre la cultura. Música Un día me agarró la diestra, en el portal del oído. Música Y después, en un año río, con su paciencia insistió, Y así como me enseñó, a escribir el nombre mío. Música 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 Todo el que tenga a su padre, debe vivir con tu asilo, por eso yo los envío, porque yo no tengo nada. Música Y esto voy a contarle, mi dolor es muy profundo, de pensar no más de otro, el alma se me regala, porque el sol es africarla, me acompaña por el nombre. Música 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 E a recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá A recordar esos tiempos, chocando de porno de lá Eu sei que eu sou um truque, porque canto com vocês. Eu quero rendir o nome ao confesar da vida. Eu quero rendir o nome ao confesar da vida. Eu quero rendir o nome ao confesar da vida. Eu quero rendir o nome ao confesar da vida. Eu estou estando piedras em mim, e eu quero rendir o nome ao confesar da vida. Com todos os corrigores, a cosechamento desse mundo, e não sabemos mais de frutos, da vida que me amando, eu quero ser como eu, enquanto seja por um minuto. Bola o que está cantando, bola o que está cantando. Eu não sei se é que o entende E ele por rato me encende E eu estou escutando O homem segue cantando O homem de bom caminho O homem tem destino O homem tem portão Mas junto a um professor Quando cresce um campesino Minha milhões de ofensos Minha milhões de ofensos Utilizado a metáfora Por os governos sanóis Estadão e recorrido Rima ética e sentido Pois o que aqui se cantau O público no es tocado Sabe de azúcar no sempre O que pasa é que mantiene Os versos que canto yo Eu não sei se é que o entende Se finge que o entende Estante de volta a la banda de Santiago O que é que mantiene O que é que o entende Acaba de cantar Eu não sei se é que Eu não sei se é que o entende 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura